Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Tô no começo do vídeo pra avisar vocês. É a nova promoção aí que tá saindo aí no canal. Pra quem utilizar o código amigo aqui, depositando qualquer valor, vai tá aí ganhando uma Alpe Ateris aí de R$15, beleza? São R$200 disponíveis aí de hoje, dia 18 até o dia 30. E, manos, é uma promoção especial. Igual teve mês passado da Sair, que teve agora da Ateris. Ela vale um pouco mais de R$15, tá ali R$16 até R$17, uma Ateris que você tá ali testada em campo, beleza? Então pra tá, só utilizar aqui o código amigo, o valor que você quiser aí, quanto mais você depositar, melhor, claro. E lembrando que de R$50 pra cima, eu tenho um vídeo especial aí de R$30 a R$50. E se depositar R$200, R$300, o brinde aumenta aí pra R$100, R$1.000, chega até R$300, beleza? E, manos, simples, depositou aqui, vai tirar uma print pelo celular de preferência aqui do Payment History, beleza? Daqui do seu depósito, tudo aqui. Tirou uma print aqui do Payment History, por aí você vai vir nesse formulário aqui, que tá aí no primeiro link da descrição. Vai preencher corretamente o formulário, com todas as informações aqui. E as skis começam a liberar dia 26, já começam as entregas. Eu entrego mais ou menos 60 skis por dia. Qualquer dúvida, pode vir falar comigo no Discord. Eu tava meia oito, eu tava violente, né? Eu fiquei Corona, mas eu tô melhor, já tô voltando. E, cara, você vai preencher com o print que usou, o link da sua Steam. Pra quem não sabe pegar, eu vou explicar. Vem aqui, ó, perfil. Clica pro direito. Link da sua Steam, beleza? Tem muita gente que não sabe pegar, por isso que eu vou explicar. Trade URL. Inventário. Propostas de trocas. Quem pode me enviar propostas de trocas? Trade URL, beleza? Não tiver de Discord, não tem problema. Então, coloca, coloca, não tem. Seu e-mail é importante, beleza? Link da Twitch pra receber os coins. Data do depósito, super importante. Se alguém indicou, você coloca. Ou se você me conheceu pelo YouTube. Lembrando, se tiver com trade ban, tem que avisar depois pra mim guardar seu brinde, beleza? Se você tiver caro entre 200, quanto você depositou, você vai escolher aqui brinde especial. Link do seu perfil, se a sua neta aqui, ó. Clica no seu nome, vai pegar o link aqui e vai colar aqui, beleza? Eu tô fazendo esse tiroide como preencher, porque muita gente pede, não. Não sabe como fazer isso. É isso, cara. Depositou aí. Você pode depositar via boleto, transferência bancária, G2A. Cara, até com auxílio se você depositar aí. Com skin também. Skin de DOS, skin de CS. Tem Bitcoin. Aqui, se você colocar aqui, por exemplo, 10 dólares. Bitcoin, cartão de crédito. Cartão de crédito nacional pela G2A. Beleza? EcoPay. Ela tem vários tipos aqui, ó. Ethereum. Então, você, WebMoney, você escolhe o que você quer depositar, cara. Então, é isso, guys. Bora lá. Bora lá. Aproveitar a promoção ainda, a TELIS. 200 mil euros. É isso. Bora lá, então. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Tô hoje mais um dia no CSGO.net. Guys, tô hoje aqui com uns 480 dólares. Vou abrir muita caixa do Lula Molusco. Então, bora lá. Na verdade, vamos ver se a Bitcoin tá disponível. Vamos ver quanto que tá ela. Tá a 79 dólares. Mano, vamos fazer uma loucura. Abrir 4 Bitcoin. Bora lá. Aí, depois a gente vende e vai pra Lula. 4 Bitcoin e vamos ver o que vem pra gente. Nossa, cara, isso aqui é muita loucura. Gastando 316 dólares, dá aí mais de 1.500 reais. 1.600 reais, mais ou menos. E vamos ver o que vem aí, mano. Pelo menos uma M9 dólar, vai. M9, vai ok, sei lá. Tá, veio uma faca, só que não paga. Não foi profit. Não foi profit, mas ganhamos uma faca. 177 dólares. Vamos abrir agora aqui, Skewerys, vai. Tá, o Lula Molusco. Aí dá pra gente abrir 4... 8 caixas, mais ou menos, ali. Talvez um pouquinho mais, porque ela tá bem barata. Caimã de 40 dólares, será? 40, 27, 3, 11, 81 profit. Beleza, as Caimãs salvou. Mano, uma Firecept vai pra gente. Ou uma Asmob de 300 dólares. Entenda 36, será? 47, 32, 17, 108 profit. Uma rápida. 16, beleza. Deve ter um profit. 2 rest gen, bora. Vai ter o vídeozinho que está nessa caixa, mas vai que a gente tira uma sorte agora. Cara, 29 dólares na MacDead Weavey. Que isso, velho. Ano, 2,26. Vamos abrir agora aqui a caixinha do Dog Case. 30 centavos. 49 centavos. Será que a gente pega o Mario Lord? Um Jardim, será? Não. Prejuízo. Beleza. Cara, temos aqui no inventário 495, a gente começou com 480, estamos com 15 dólares de profit, uma faca. Vamos fazer o seguinte, a primeira meta aqui. 1 dólar pra 18, vai. Será que a gente ganha algum desses aqui de 10%? Vamos tentar alguns. 3 dólares pra 32, bora. Prejuízo, vamos ver aqui. Mano, eu só tô pensando, cara. Será que eu... Cara, vamos fazer o seguinte, vai. Vamos jogar um pouco mais. Vamos tentar, vai. Essas duas aqui. Se a gente perder, a gente vai estar no prejuízo, mas se a gente ganhar, está muito no profit. Cara, se tiver uma dela, velho. Bora vir. Bora lá, bora lá. Vem, vem. Vamos, vamos. Se vir um é profit demais, né? Se não vir é prejuízo. E não veio. É prejuízo, guys. É muito arriscado isso que eu fiz. Opa, 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 opa. Veio. Não acredito que veio. Eu acredito que veio 10%. Mano, 17 dólares pra 180. Vamos com quantos, cara? Estamos com 620 dólares. Deve um pulo aqui de profit. Vamos dizer 16 agora sempre. 16 pra 20... Não, 16 pra 30, vai. 16 pra 30. Vou pegar uma quantidade de bridge aqui. 23%. E veio. 16 centavos pra 16 dólares. Será que vai 1%? Não. Não veio. Mano, estamos com um profit gigantesco aqui. Vamos fazer mais alguns aprimoramentos aqui. Uma salva de 27 pra 50. Vamos pegar uma kill conforme. Não deu bom, hein? Não poderia ter perdido por aqui. Vamos tentar outro aqui então agora. 40 pra 80 pra recuperar. Se a gente perder, eu paro por aqui. Porque a gente já vai estar arriscado demais. Vamos subir pra USP. É, velho. Perdemos. É, mano. Perdemos uma graninha aqui agora. Estamos com 60, velho. Cara, eu queria terminar no 600, velho. 47 pra 90, vai vendo. Não pode ser possível que a gente já perdeu isso daqui também, velho. A gente tomou um azar aí, velho. 48%. Perdeu mais uma. Não acredito, velho. Que isso. Guys, calma aí. Vou tentar uma loucura. Vou finalizar com essas duas facas. Eu já tô no profit. Não, eu não tô no profit. Mas eu tenho que ganhar, velho. Vamos ver se a gente ganha aqui. Porque deu um azar ali. 58%. 58%. Bora. Veio. Beleza, manos. Mano, estamos saindo com uns 570. Tomamos um pouquinho de prejuízo no final. Mas estamos no profit. 3 facosas. É isso. Quem gostou, deixa o like. Se inscreva. Roda, roda bônus aí. Utiliza o código amigo para o canal do indizão. É nóis. Valeu. Falou.